Gente, eu quase perdi o voo pela segunda vez, vocês acreditam? O que aconteceu? Meu portão era o 7 e me chamaram no 5. Aí na minha cabeça eu achei que o voo estava atrasado, mas não. Eles estavam no avião já 15 minutos me esperando. Porém, deu tudo certo. Cheguei no avião e todo mundo me olhando, gente. Olha aí, que vergonha. Olha isso, gente, todo mundo me esperando. Enfim, graças a Deus deu tudo certo. Consegui pegar o voo pela segunda vez. Quase perdi, mas deu tudo certo. O pessoal acho que ficou meio bravo por ter esperado 15 minutos. No final das contas, deu tudo certo. Gente, vim aqui tirar uma... Ah! Umas fotos de um mar aqui, dessa praia muito forte. além pra entrar. Ia entrar, porém... Mas essa praia é maravilhosa, olha. Lindíssima. Gente, eu ia filmar pra vocês o ensaio. Só que eu acabei esquecendo, me perdoa. Porque, olha, se trocar na praia não é fácil. Né? Diz aí. Não é fácil. Já acha que a vida de modelo é fácil? É, tudo aqui, ó. Sofri, gente, pra trocar. Ainda bem que essa praia é um pouco deserta. Agora que tá começando a chegar o povo ali. Cansei. Gente, tô escolhendo as fotos. Olha isso, dá nem pra escolher, quero todas. Belíssima. Olha. Todas favoritadas. Meu. Olha. Claro, claro. Tá tudo estando, em portal, apresentando ela. Um lugarzinho. Assim que eu gosto. Gente, ponte grande. Ó. Maravilhosa. Gente, vim aqui na Praia do Futuro, né? Sim. Tô aqui com meu amigo. Se apresente. Aí é foda, eu tô fazendo de novo, então não tava esperando. Gente, hoje vim aqui em Fortaleza, na Praia do Futuro. Estou amando. Vim aqui no... Qual o nome do barzinho? É, Orla. Orla, amei. Estou aqui com meu amigo, vou apresentar pra vocês. Tudo bem, pessoal? Se apresente, qual o seu nome? Aí, irmão. Aí, irmão, é um nome muito diferente. Depois você vai ter que contar a história, como foi que eu lhe conheci, hein? Sim, eu vou contar. Uhul! Meu cílio está voando. Gente, olha isso. Porto do Sol, que lindo. Ó, vou mostrar o mar pra vocês, quem não conhece. Nossa, esse ângulo está top. Parecendo maluca, né, gente? Mas é sobre isso. E aí, estamos aqui, entendeu? É, Curitiba, prainha, final de tarde. É sobre isso, mores. Vai ter o câmera por trás agora. Tá aí o câmera aqui, ó. Gente, eu vou... Eu prometo pra vocês que eu vou começar a gravar mais coisas. Eu estou sumida do YouTube, eu sou. Porém, eu vou voltar com tudo. E quando eu voltar, esqueça tudo. Gente, vai achando que não tem surfista. Tem, entendeu? Fortaleza tem também. Achei que não tinha, mas tem. Santos, esqueça. Por quê? Como é que não tem surfista aqui, pô? A terra do kitesurf, do surf? Saber não. As praias que eu fui tudo, não tinha onda. Só vai praia pra tirar foto, você não quer saber animar? É, tá de onda, é. Ó. Gente, estamos aqui. Esse meio que é um bar, né? Gente, está aí. Ele está sendo o meu guia hoje. Vai, guia. É que não dá pra filmar pra vocês, gente, tocando. Senão, eu fui um monetista. Tem um vídeo, eu joguei depois. Aham. Aqui tem um dono, aqui tem um dono. E assim vai. E assim vai. E aí, a galera vai. E aí, a galera vai, vai montar a estrutura de desenho. Festa. Vai ter uma câmera por trás agora desse vídeo. Fala, meus amores. Estou aqui me arrumando. Já já tem um eventinho. Vou mostrar pra vocês quando chegar lá. Toda borrada ainda, senão é o resultado final da minha make. Gente, faltou luz. Tipo, a única luz aqui que tem que tá funcionando é a da sala. E a do quarto não está funcionando. Tô bem brava. E é sobre isso. Eu estou aqui com a minha, com o meu dropzinho. E já já vou no shopping encontrar a mana. E partiu o evento. Vou filmar algumas coisas pra vocês. Me perdoem, gente, que eu tô muito sumida aqui, né? Eu sei. Mas, vou voltar. Olha que gêmeas. Fala, amores. Ainda tenho que soltar meus cachinhos. Mas, basicamente, estou pronta. Esse é o lookinho. E estou indo mostrar pra vocês. Ó, gente. Esse é o look. Uma rasteirinha. E é isso. E uma bolsinha, lógico. Gostaram? O que vocês acharam? Gente, pensa na escuridão desse elevador. Tô com medo, juro. Olha isso. Meu Deus. Ainda bem que tá andando. Olha que escuro. Chegamos aqui no evento, galerinha. Diz aí, amigo. Perfeito. E a gente já tá aqui, ó. Os bons drinks, né? Vamos sair daqui e colocar. Agora vamos comer o quê? Uma carlinha que vem aqui. Uma carlinha aqui, ó. Esqueça. Vou mostrar tudo pra vocês, amores. Aqui está. Vai que eu tenho que fazer um vídeo aqui. Beijo, tchau. Bora, postar. Lembrancinho. Comemos já, galerinha. Ok? Eu não bebo, que eu sou pura. Capivara com o anjo. Agora bora ver o desfile. Cheguei no evento. Teve até desfile maravilhoso. Maravilhosa essas meninas. Não deu pra deixar com áudio, porque deu direitos autorais, né? Então vocês já sabem. Amei demais esse evento todo. Muito lindo. Organização top. Amei todos os brindes. Demais. Olha esse maio laranja. Que coisa linda. Esse azuzinho também amei esse conjunto. Maravilhosas arrasaram demais, demais. Agora o próximo vídeo. Aguardem. Eu amo vocês. Beijo. Tchau.